Parcelamento de dívidas do Detran. Se você deve R$ 2.000, R$ 1.500, R$ 3.000, você pode parcelar. Não precisa ser pago de uma vez agora e em até 12 vezes. Tiagão, o chefe do Detran em Mundo Novo, vai explicar pra gente melhor. Tiago, primeiramente bom dia e obrigado pela minha atividade. Bom dia, cara. Tudo certo? Então, cara, nós recebemos uma ceia essa semana aí. Em Campo Grande já estão sendo realizados esses processos de parcelamento no cartão de creche. Lembrando que o cartão que a pessoa usa tem as taxas do banco, da bandeira, a Visa ou o Master que ele vai utilizar, né? Estão sendo feitos por despachantes, cara, no momento. E o Detran pretende até o começo do ano que vem estender isso por todo o estado, né? Hoje, mais próximo de nós, estão aí na Viraí com duas agências e dourados pra poder fazer esse parcelamento. E até 12 vezes no cartão de crédito. Tiagão, é uma boa pra quem, por exemplo, poxa, devo R$ 1.500, R$ 2.000 do meu veículo, seja carro, moto, caminhão. Agora pode parcelar em duas vezes. Lembrando que tem dois em Naviraí e um dourado dos mais próximos. Sim. 12 vezes, Tiagão, ficou muito fácil agora pra quem tá, por exemplo, pra quem quer quitar uma dívida de um carro ou de algum chassi que já foi perdido, podemos dizer assim. É, fica bom mesmo, né? É bom pro contribuinte, né? Pra sociedade. E é uma maneira que o estado também, né? Tende a arrecadar, né? Dívidas que estão perdidas, né, Bruno? Então, é um processo bem legal. Lembrando que é uma empresa terceirizada, pingue-pague, e até o começo do ano que vem, outra empresa estará atendendo também. Então, no momento, esses processos vão ser realizados somente por despachantes. E eu acredito que num futuro não muito distante, a partir do ano que vem, talvez tenham essas gabines dentro das agências já, para as pessoas poderem fazer o parcelamento da dívida. Então, tá aí, pra você que quer partelar a sua dívida no Detran, é uma boa chance de você quitar essa conta aí ou regularizar o documento do seu veículo. Thiago, muito obrigado. Beleza, muito obrigado. Tenha um bom dia. Um abraço, Bruno.